Agora que a gente já viu como vai começar a terceira temporada de One Punch Man e a grande batalha de Garou vs Zoruchi, chegou o momento principal desse arco, a invasão e ataque dos heróis à associação de monstros. Aqui vamos ver o início da batalha e os poderes dos heróis classe A, além dos classe S mostrando sua força monstruosa só para aquecer. E se você ficou curioso, segue comigo, já deixa o like e se inscreve no canal para acompanhar toda essa playlist que vai contar toda a terceira temporada de One Punch Man. Eu sou o Lucas e você está no canal Histórias OP. Reunião dos heróis Na base da associação dos heróis, temos uma reunião dos classe S, onde o Kid Impero fala sobre como usa um satélite para localizar 500 monstros inimigos em uma base colossal. Mas eles não são o problema, o real problema são os executivos. Ele mostra um holograma da centopeia anciã e seu nível de desastre, para dizer que os monstros da associação não são só a ralé de nível demônio, mas tem nível dragão também. Como ele estava protegendo o QG na última batalha, não enfrentou monstros fortes. Então pergunta aos outros heróis se encontraram algum monstro forte. O Puri Puri Prisoner declara que alguns deles são bem ferozes, mas pôde lidar com a situação facilmente. O Zombie Man questiona se o Drive Knight foi mesmo derrotado, mas ninguém tem certeza sobre isso, já que perderam contato com ele. O Dark Shine dá como possibilidade que ele só foi danificado e não pode se mover, então está esperando o resgate. Para o Zombie Man, se ele foi derrotado, existe a possibilidade de outros classe S serem também, mas o Tatsumaki retruca por não se ver sendo derrotado. O Flash Flash declara que os monstros vão atacar sem dó, por isso eles nem precisam se dar o trabalho de falarem com eles, é só obliterar. Mas o Puri Puri Prisoner discorda disso. Dentre os monstros tem os seus amorezinhos que foram coagidos a se transformarem em monstros. Ele quer salvar todos eles. Mas o Atomic Samurai rebate declarando que fatiou seus próprios amigos que viraram monstros, e ainda questiona se existe um meio para voltar ao normal depois da monstrificação. Mas a ideia do Puri Puri é só dar muito amor para eles. Enquanto o Flash Flash deduz que Gyoro Gyoro e Orochi tem nível de desastre e dragão, a Tatsumaki interrompe dizendo que vai cuidar do chefão, e espera que ninguém interrompa. Os demais devem cuidar só do estorvo. Desde já, ela agradece. Mas o Flash Flash diz que ela não pode tomar decisões sozinha, e uma discussão se inicia entre os dois. Enquanto ela chama todos de fracos. O Zombie Man lembra que o objetivo deles é resgatar reféns. Então, matar monstros se torna secundário. Ainda lembra Tatsumaki para não começar um ataque de larga escala para destruir a base inimiga. Mesmo com o holograma de toda a base, o Kid Imperhor não conseguiu detectar o chefão. O Dark Shine se empolga e chega à conclusão que não tem como evitar lutar para cumprir essa missão. O Flash Flash declara que se encontrarem o refém ou o chefão primeiro, não precisaram de tanta gente para terminar o serviço. Ainda zoa dizendo que poderes psíquicos atrapalharam tanto o crescimento mental quanto o físico da Tatsumaki. De repente, o Amai Mask chega pistola por terem deixado ele de fora da reunião do grupo de avanço. Mas a resposta que recebe é que outros heróis que não sejam classe S vão agir como suporte. O Kid Imperhor não poderia dizer isso de forma direta para não machucar o orgulho dele. Só que a Tatsumaki fala que ninguém ali gosta dele aos gritos do Kid Imperhor para ela não piorar a situação. Ele não pode acreditar quando dizem que ele deve ficar na superfície e que é uma boa explicação. O Kid Imperhor até tenta desdobrar, dando a posição de capitão do time da superfície para ele. O Samurai Atômico coloca mais lenha na fogueira dizendo que confia em suas habilidades para matar o resto, os monstros que fugirem, e que ainda vai levar seus próprios discípulos classe A com ele. Mas o Amai Mask não aceita de forma alguma, só para a Tatsumaki mandar a real, declarando que ele é fraco demais para a missão, mas acaba sendo totalmente ignorada. Ele declara querer liderar os classe S, mas só para ser diminuído ainda mais pelo Zombie Man, que vai até deixar todos os seus créditos para ele, se seguir todas as ordens do Kid Imperhor. Ao ouvir esse insulto, o Amai Mask questiona se o Zombie Man não seria um monstro, já que ele não pode morrer. Declaração que deixa o herói extremamente pistola, ao ponto dos dois quase caírem no braço. Ele continua provocando o Zombie Man sobre ele realmente ser um aliado, o que faz com que os outros heróis tentem apaziguar a situação. Mas o Amai Mask começa a descascar todos os heróis e suas reputações ruins, que eles abusam demais dos seus privilégios. Ele ainda declara desconfiar se todos estão realmente cumprindo seu dever com o poder que tem. Ele insiste que essa é a oportunidade perfeita para todos provarem serem heróis de verdade, e que ele, como líder, vai usá-los de forma apropriada. O Flash Flash interrompe dando a ideia dele obrigar cada um a obedecer suas ordens. Fala que deixa o Amai Mask mais pistola ainda por ser menosprezado. O Flash libera o seu extinto assassino, mas acaba sendo advertido pelo Atomic Samurai. Quando os dois estão prestes a chegarem via de fato com o Flash Flash iniciando seu ataque, nesse momento o King faz sua esplêndida aparição, o que deixa todos tensos. O Amai Mask é o primeiro a declarar que ele deve seguir suas ordens, mas começa um interrogatório sobre o estado do King e por que ele chegou atrasado. Quando ele estava prestes a contar a verdade, um dos agentes da associação grita que o King esteve a noite inteira caçando monstros na Cidade Z sozinho. Declaração que deixa os heróis espantados, e a Tatsumaki impressionada com tamanha força do herói mais forte. Foi graças a essa declaração que o Amai Mask recui sua decisão de ser o líder do grupo, mas ainda assim vai participar do grupo de avanço e isso é inegociável. O Kid Impero se entusiasma com as ações do King e declara que eles precisam da sua força contra os monstros. Mas com seu olhar mortal, o King dá sua grande resposta. Em outro lugar na associação dos heróis, o Sith e o Seakingar conversam sobre como eles ainda estão em desvantagem, e como o Seakingar vai supervisionar de perto toda a operação. Tudo isso motivado por sua promoção e porque, se eles vencerem, seu nome entrará para os livros de história. Eles se reúnem com os heróis de suporte e dão detalhes sobre o que eles terão que fazer. Após o refém ser resgatado, eles terão que o escoltar em segurança até o quartel de Neral. Aqui alguns dos heróis da classe A são apresentados e muitos deles só vão participar porque terão garantias que seus rankings vão subir após cumprirem a missão. Mesmo que ainda sejam de classe A, no julgamento do Seakingar muitos deles têm potencial para serem classe S. Aqui o Sith é convocado pelo Silver Fang em outra sala. Ele perdeu seu celular e precisa que o Sith consiga um novo, ainda sem saber qualquer coisa sobre o grupo de avanço. O Sith lembra que o Silver Fang ficou de fora da missão e o questiona sobre ter deixado o Garou escapar. Quando ele questiona sobre estarem pensando que ele deixou o Garou escapar de propósito, o Sith pede desculpas e diz que eles vão arrumar um novo comunicador. Não demora muito e o King se esconde na mesma sala que Bang e Bomb, para fugir dos outros heróis, mas se espanta quando o Silver Fang pergunta o que ele está fazendo. Sem saber de nada, o King revela sobre a convocação urgente dos heróis classe S, mas só lembrou agora que não poderia vazar essa informação para o Bang. Ele é gentilmente convencido de revelar o que sabe, enquanto todos os heróis estão se preparando para o ataque. Após saber de tudo, o Silver Fang nota que não confiam mais nele ou no Genus, e que o Saitama não sabe sobre a base dos monstros abaixo da sua casa, senão já teria ido resolver sozinho. O King chega à conclusão que mesmo quebrando o protocolo, quer levar Bang e Bomb junto do Saitama e Genus para a localização que ele receber, e juntos iniciarem seu próprio ataque contra os monstros. Como o objetivo do Bang é acabar com o Garou, e o Garou está na associação de monstros, ele aceita de cara. O King sai da sala declarando que eles vão se encontrar na casa do Saitama como ontem, então pode finalmente se juntar aos outros heróis para iniciarem o ataque. Aqui, finalmente, temos o avanço dos heróis contra a associação de monstros, uma batalha numa escala sem precedentes. Já na Cidade Z, a Fubuki nota que foi convocada a participar da batalha, mas foi desconvocada sem explicação. O que significa que sua irmã interferiu. Mas essa rixa com os monstros é pessoal, já que ela foi humilhada na frente da sua irmã. Ela planeja se vingar usando o poder do novo grupo Nevasca, ou o grupo que ela acha que tem. Totalmente atualizado, o Genus também chega à Cidade Z, já no ponto de participar da batalha. Agora seu upgrade foi levado ao máximo, tudo isso só pensando no poder de ataque, mas só pode usar seu poder máximo em último caso, senão ele vai quebrar. Um poder absurdo que só pode ser usado por 10 segundos. Além disso, seu núcleo vai explodir, e nem mesmo um ciborgue poderia sobreviver. Os dois se encontram na frente da casa do Saitama e conversam sobre o Genus não ter sido convocado. Mas quando se apresentam ao Saitama para discutirem os rumos da batalha, só encontram a casa vazia, e sem o uniforme do Saitama. Quem os encontra lá é Bang e Bomb, que revelam a localização da base dos inimigos e convidam o Genus a irem até lá. Com o ar posudo, o King chega e agradece a reunião de todos ali, mas fica espantado ao saber que o Saitama, sua maior arma contra os monstros, não está ali. Ele é interrogado sobre o que eles devem fazer, se esperar ou já atacar. Mas decide por esperar o Saitama, já que numa batalha de grupo, a força do Saitama é indispensável. O Genus ignora a presença da Fubuki e declara que todos devem ir na frente, já que os heróis classe S vão ter problemas se o King demorar. Ele é o único que vai ficar e esperar até o Saitama voltar, o que deixa o King incrédulo. Eles realmente vão atacar sem sua maior força? Vão atacar sem o Saitama? Liderados pela Fubuki, o grupo nevasca finalmente segue em frente rumo à associação de monstros, enquanto o King só pensa que se lascou, já que sua maior arma não vai estar por perto para salvar ele. Ele só consegue se questionar onde o Saitama está, enquanto o nosso careca de capa vasculha os túneis do subsolo. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito para acompanhar toda essa playlist abordando toda a terceira temporada de One Punch Man. Para assistir, a playlist vai estar no card aqui em cima para vocês. Ataque à Associação de Monstros. Logo os heróis chegam ao destrito abandonado e percebem que o King se separou do grupo. Como sempre, saiu sozinho, agindo como se não precisasse da ajuda de ninguém para resolver a situação sozinho. O Kid Impero fica triste porque o King não lhe avisou e pensa que é só por ser uma criança, enquanto a musculosa Mizuki acha uma pena não ver o King agir em primeira mão. Não demora muito e os monstros começam a aparecer dos mais obscuros lugares. Todos notam uma horda de monstros que vieram recepcionar os heróis. Eles percebem que existem monstros em todas as direções e que eles estão cercados, na frente, atrás e até no céu. Então não tem rota de fuga. Do nada, um trapo cai em frente aos heróis e deles saem mãos, que começam a emitir sinais telecinéticos que atraem vagões de trem em direção aos heróis. Não só isso, mas outros monstros começam a emergir de todos os prédios em volta e começam a correr em direção aos heróis em uma emboscada. Daquele trapo se forma um monstro-mago gigante que se põe diante da Tatsumaki. E esse é o olho maligno que desdenha da pequena força dos heróis que estão à sua frente. Os classe S se mantêm calmos enquanto notam que mais e mais monstros estão chegando. A Tatsumaki declara que não tem porquê contar o número dessas coisas. Fala que deixa o monstro-mago pistola e logo libera o seu poder. Ele usa uma onda psíquica tão forte que arranca inúmeros prédios em volta dos heróis, ao ponto de posicionar todos eles acima dos heróis. Mas a Tatsumaki ainda assim não está muito impressionada. Esse monstro tem seu corpo composto por inúmeros olhos de monstros mortos pelos heróis. Todos esses olhos ampliaram seu poder e agora ele vai usar todo ele para se vingar dos heróis. Aqui inúmeros prédios caem em cima dos heróis, o que seria um massacre para todos os que não são classe S. Mas com um balançar de dedo, a Tatsumaki cria uma redoma de energia que bloqueia esse ataque, o que deixa o monstro-mago espantado. E mesmo que ela tenha protegido todo mundo do ataque em si, não se preocupou em conter os destroços do ataque. Quando o Sekingar grita para ela os proteger até o final, ela simplesmente questiona em que momento diz que iria proteger alguém. Essa é a deixa para o Puri Puri Prisoner usar o seu ataque para proteger os heróis classe A, além do Darkshine que salvou os outros heróis se pondo no lugar do impacto e não tomando dano algum. Para Tornado, se esses heróis nem conseguem se proteger sozinhos, não tem por que continuarem ali. Segurando um gigante bloco, o Amai Mask concorda com tudo isso, para o espanto do Darkshine. Ele começa a questionar essa ajuda que os heróis classe A deveriam dar e não atrapalhar. Ele termina dizendo que se eles realmente são heróis, têm que mostrar do que são capazes, enquanto a Tatsumaki encara de frente o monstro mago gigante. Ela fala para o monstro desistir se o seu máximo é aquele ataque anterior, mas aí o monstro comete outro erro, um erro pior, que é falar da Fubuki. Ele declara poder aumentar o seu poder se adicionar os olhos dela na sua coleção. Essa fala só deixou a Tatsumaki mais pistola ainda, pistola ao ponto de mostrar o que acontece com quem ousa lhe enfrentar. Aqui se inicia uma batalha psíquica de gigantes proporções, uma tão grande que toma conta de todo o céu que cobre a cidade Z. Percebendo que os heróis que sobraram não são grande coisa, os monstros atacam, mas essa é a deixa para os heróis classe A mostrarem do que são capazes ao derrotarem inúmeros monstros mais fracos. Um deles é o Um Tiro Maravilha, um sniper que luta de curto alcance e começa a matar inúmeros monstros, mesmo que se cague de medo quando sua arma trava no meio da batalha. Quando os monstros atacam do subsolo, outro herói usa vinhas para derrotar cada um deles. Esse é o Verde, que consegue controlar plantas que cultiva no seu próprio corpo desde criança. Eles até compartilham os mesmos nervos, poder que ele usa para imobilizar e derrotar monstros. Uma ótima oportunidade para o Globo Ocular Crescente acabar com os monstros e abrir caminho para os Classe S. O Narcisista aproveita essa oportunidade para mostrar suas verdadeiras habilidades para o seu rival Amai Mesk. Então desce a porrada lindamente nos monstros, o que realmente impressiona seu rival. O único problema é que o Amai Mesk estava olhando para outro herói que também estava derrotando inúmeros monstros facilmente. Esse é o Assassino Aéreo de Gravidade Zero, com suas garras de Wolverine. Além dele, temos também um Anel das Sombras, um herói ninja que luta fazendo substituição e fatiando seus inimigos com ferramentas ninja. Sua performance é tão boa que ele até chamou a atenção do Flash Flash que quis saber a origem do seu ninjutsu e até percebeu que esse herói ninja na verdade é uma mulher. O Kijin Perro e o Sekinga ficam impressionados com a performance desses heróis. Até os de classe B e C são formidáveis contra esses monstros rasos. Um deles é o Buraco Duplo que derrota seus inimigos com tiros de nariz. Além do cara legal a jato ou modificado que com seus socos rápidos consegue derrotar seus inimigos. Mas também o Agulha Estrela que com sua corrente e clava consegue derrotar inúmeros inimigos que não conseguem prever a trajetória dos seus ataques. Afinal de contas essa arma faz parte do seu corpo. Quando o Sekinga apita a Capitã Mizuki começa sua sequência de esportes com monstros e diversos closes bem protuberantes. Primeiro temos seu salto com vara que logo de cara mata um monstro depois seu arremesso de dardo que mata outro e depois seu arremesso de peso que usa o corpo dos monstros para matar outros monstros. Ainda usa sua luta corporal para derrotar outros deles mas acaba sendo cercada pelos inimigos para no final ser salva pelo Darkshine que explode os monstros num piscar de olhos. Ainda temos o lutador de comida Futotsu que é um gordinho ágil e luta fazendo acrobacias mas também um concha presa estranha que luta usando cordas e imobiliza todos os monstros à sua frente outros são os discípulos do Atomic Samurai que fatiam inúmeros monstros sem esforço além do veneno um herói que luta injetando veneno letal no corpo dos monstros mesmo um corte superficial é capaz de matar um monstro instantaneamente e o próprio Sekinga que mesmo sendo executivo tem poder para ajudar mesmo que pouco nessa luta contra os monstros depois que todos os monstros são mortos os heróis classe S notam que foi fácil demais tem alguma coisa errada porque os inimigos são muito fracos mas logo uma nova leva de monstros aparece do nada e esses aparentemente são mais fortes dentre eles um monstro específico é assustadoramente ameaçador ele se põe diante dos heróis e declara que todos ali serão mortos por ele esse é o rinoceronte lutador o primeiro herói a lutar contra ele é o Agulha Estrela e quer mostrar do que é capaz então lança seu ataque com tudo sem se preocupar com a força do inimigo mas seu ataque não tem efeito algum e ele acaba sendo derrotado facilmente após isso a capitã Mizuki ataca com toda sua graça e força mas a massa de ferro que ela arremessou não fez efeito algum no rinoceronte e ainda é arremessado de volta com tudo nela só que antes de atingir a bola é desviada de novo e o Agulha puxa a Mizuki para fora do ataque de uma chifrada absurda que ela tomaria ele grita para todos irem para trás que esse cara é muito forte mas é surpreendido por tiros de sniper tiros esses que são recocheteados para longe pelo chifre do rino esse ataque só serviu para chamar a atenção do monstro em direção ao atirador o que faz ele avançar com tudo passando por inúmeros heróis e pensando no quanto treinou para ser a criatura mais forte da terra outro dos discípulos do Atomic Samurai o Iain tenta parar o avanço do monstro de início ele é arrastado pelo monstro para longe mas coloca toda sua força aqui e finalmente consegue parar o avanço o que dá brecha para que inúmeros heróis classe A ataquem lançando seus ataques mais fortes ataques esses que o reino simplesmente tanca como se nada tivesse acontecido para depois derrotar todos os heróis em um único instante com os heróis no chão percebendo que esse monstro tem uma resistência absurda ele declara que devolve todos os ataques os devolve com força total enquanto Gyoro Gyoro observa tudo isso podemos ver um belo close da nossa grande capitã Mizuki aqui temos um pequeno flashback do monstro descobrindo seu nível de desastre inicialmente tigre mas agora é demônio mas não um demônio qualquer ele é um nível demônio incansável ele ataca o Iain com tudo enquanto desdenha dos heróis terem pouco a mostrar enquanto ele ataca menciona sobre quanto mais lutar mais forte vai ficar então o Atomic Samurai finalmente entra em ação ele pede para que ele e seu discípulo troquem de lugar mesmo que ele não queira mas essa não é hora para a teimosia o Atomic Samurai vai fatiar aquele monstro o Rino fica irritado ao ouvir que seria cortado então ataca com tudo enquanto pede para ver o golpe mais forte do herói em um pequeno saque de espada o herói se vira para os outros e declara que já terminou então eles podem seguir em frente para a confusão do monstro ele declara que eles ainda não acabaram então o Atomic Samurai simplesmente vira de costas para ele e pergunta quantos pontos para o espanto do monstro seu chifre começa a se partir ao meio ele tenta o segurar com vergonha enquanto chora o Gyoro Gyoro assiste a tudo isso como se já soubesse do resultado então Rino declara que o ataque do Atomic Samurai foi 100 enquanto todo seu corpo é fatiado em pequenos cubos quando todos os monstros percebem quem é o mais forte tentam atacar com tudo mas o Atomic Samurai fatia um deles com um palito e depois saca sua lâmina para fatiar todos os outros num instante com um único golpe após isso ele tira onda sobre ter poucos monstros para essa batalha os heróis classe A B e C ficam em choque com tamanha força mas logo chegam mais monstros mas tão rápido quanto o ataque anterior esses monstros são derrotados pelo Flash Flash ele declara que acabou a brincadeira chegou a hora de trabalhar então sai fatiando todos os monstros à sua frente o Dark Shine entra na batalha e tanca o ataque dos monstros como se não fosse nada então começa a correr com tudo matando os monstros só com o impacto do seu corpo os outros heróis classe S começam a se mover e derrotam os monstros e até alguns engolindo eles o Puri Puri Prisoner protege outros heróis e acaba sendo acertado pelo inimigo mas logo revida com uma chuva de socos poderosos socos tão fortes que deixam o monstro em pedaços de cima cai uma sacola de lixo com um monstro dentro esse é um monstro mago que foi derrotado facilmente pela Tatsumaki mas não acabou ainda com requintes de crueldade ele torce o que restou do monstro até o ponto em que ele se torna nada e desaparece o Hidin Perror nota o monstro vigia do Gyoro Gyoro e derrota ele facilmente no céu mas pro monstro já viu bastante mesmo que não tenha visto a força do King ele declara que entendeu algo mas só pra ser surpreendido com a chegada dos executivos da associação de monstros todos eles e o Orochi se reúnem pra verdadeira batalha finalmente começar mas agora eu quero saber de vocês o que acharam desse vídeo e sobre essa temporada de One Punch Man o próximo vídeo vai ser a batalha do Flash Flash contra dois monstros de nível dragão se você quiser assistir é só se inscrever no canal deixar aquele like e acompanhar os vídeos aqui na tela final vão ter os vídeos anteriores resumindo todo esse arco que é a associação de monstros eu me despeço por aqui um abraço e valeu